Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer um videozinho pra vocês mostrando os famosos que já fizeram filmes pornôs. Sim galerinha, eu vou trazer pra vocês uma listinha de pessoas muito famosas que já participaram de produções para maiores de 18 anos. Lembrando que, cara, não é demigrindo a imagem deles, é só mostrando esse ponto curioso, já que alguns desses atores fizeram por queerem, terem vontade de fazer e outros fizeram por necessidades financeiras. Então antes de começar o vídeo, esmaga o like que é muito importante e se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve, a gente tá nessa campanha aí pra chegar a 60, 70, 80 e quem sabe 100 mil inscritos. A primeira atriz que eu quero trazer pra vocês é uma atriz muito famosa de Hollywood, que é a Cameron Diaz. Sim galerinha, Cameron Diaz, um pouco antes de fazer uma participação, digamos, digníssima no filme do Máscara, ela participou de uma produção de um filme pornô. O nome do filme era She's No Angel e ele foi lançado em 1992. Vale a pena lembrar que foram dois anos antes de ser lançado o Máscara. E ela fez o filme por necessidades financeiras, ela na época era uma pessoa muito nova, e depois que ela começou a fazer sucesso em Hollywood, ela travou uma batalha judicial para travar esse filme, para fazer com que o filme não fosse mais vinculado. Tanto que em 2004 ela venceu uma ação judicial contra a espécie de produtora que fez o filme, aonde tornou-se proibida a comercialização do filme. Porém a gente sabe como é que é a internet, e se você der uma pesquisada aí, você consegue encontrar esse filme, aonde você vê a Cameron Diaz bem novinha fazendo um filme para maiores de 18 anos. Vale a pena lembrar uma curiosidade aí pra vocês, o meu primeiro amor na minha vida foi a Cameron Diaz quando eu vi o filme do Máscara. Eu me lembro que eu era muito novo, a Cameron Diaz está espetacular naquele filme, e eu fiquei apaixonado por aquela lourona. Outro famoso aí dos filmes de Hollywood que também fez uma produção para maiores de 18 anos foi o Jack Chan. Sim galerinha, um pouquinho antes de atingir o estrelato, a fama, o Jack Chan participou de uma produção de um filme para maiores de 18 anos. Mais precisamente em 1975, Jack Chan estrelava uma comédia pornô, cujo nome em português é algo estilo Tudo em Família. E diferente de quase todos os outros famosos de Hollywood que fizeram filmes para maiores de 18 anos, Jack Chan não renega seu passado, inclusive ele fala que foi importante para o amadurecimento dele. Em uma declaração a uma entrevista, o Jack Chan falou sobre o filme pornô e ele disse, abre aspas, Eu tinha que fazer alguma coisa para sobreviver, mas não acho que isso tenha tanta importância. Vale a pena lembrar que o Jack Chan tem uma história bem comovente, aonde ele passou fome, quase foi vendido pelo pai, chegou a ser vendido. A história do Jack Chan, uma história onde ele foi uma pessoa quase que miserável, e ele atingiu uma fama e ele teve que fazer inúmeras coisas para atingir essa fama. Outro também que passou por problemas financeiros e teve que fazer um filme para maiores, foi o mito do Sylvester Stallone. Bom, antes de ser famoso e atingir o estrelato, Sylvester Stallone passou por maus bocados na sua vida. Ele passou por inúmeros problemas financeiros, onde inclusive ele teve que vender o cachorro dele, ele basicamente comeu o pão que o diabo amassou. Foi então que em 1970, numa medida desesperada, ele topou fazer um filme pornô. O filme se chama The Parry at the Kids and Studs. E o que acontece? Ele fez esse filme pornô, esse filme para maiores, e depois que ele atingiu o sucesso com o rock, com o rambo e tudo, esse filme começou a ser muito procurado pelos fãs do Stallone. E o sucesso do Stallone foi tanto que o filme até mudou de nome. E passou a se chamar The Italian Stallion, que seria algo como O Garanhão Italiano. E até hoje, se você der uma pesquisada na internet aí, você vai encontrar esse filme para maiores de 18 anos que o Stallone protagonizou. Outra atriz que a gente tem aí, que fez um filme pornô, e digamos que ela tem quase que uma carreira, é a Sibel Kekili. A atriz alemã Sibel Kekili, ela interpretou a Shia no Game of Thrones. E o que muitas pessoas não sabiam é que ela participou de vários filmes pornôs. Ela tem uma carreira extensa no mundo pornográfico. Isso porque ela utilizava uma espécie de nickname, um apelido. Ela não usava o nome que ela usa como atriz de filmes normais. Ela usava um nome, digamos que um nome de guerra. E o nome é Dilara. Então, se você é curioso e quer pesquisar, é só jogar lá o Dilara, que você vai encontrar alguns filmes protagonizados por ela. E pra finalizar, acredite se quiser, cara, Matt LeBlanc fez sim um filme para maiores de 18 anos. Bom, esse é uma espécie de caso curioso. O que acontece? O Matt LeBlanc participou de uma produção para filmes maiores de 18 anos, mas ele não chega a atuar sexualmente no filme. Um dos protagonistas do Friends fez uma pontinha num filme lá, que era para maiores de 18 anos, que na verdade nem é muito um pornô, nem aparece muita pornografia. É algo bem simples. É aqueles pornôs que, na verdade, não acontece nada. É só insinuação. Mas é uma situação engraçada, onde você vê um ator muito conhecido participando de uma produção para maiores de 18 anos. Então é isso. Essa foi uma listinha bem breve aí de famosos que já fizeram filmes pornôs. Lembrando, cara, que muitas pessoas passaram por mais bocados. O caso do Stallone e do Jack Chan foram por situações de extrema, onde eles precisavam de dinheiro para se alimentar e para se sustentar. Então eles tiveram que fazer aí os filmes para maiores de 18 anos. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não vou disponibilizar link de filme nenhum, porque eu não tenho intuito nenhum de espalhar pornografia. Na verdade, a minha intenção é de espalhar umas curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like, que é muito importante. Se inscrever aqui no Comentário Nerd, caso vocês não sejam inscritos. Um abraço e até o próximo vídeo.